Podes vir a qualquer hora Esterei para ter o fim O que tenho para fazer Posso fazer a seguir PODES VIR QUANDO QUISER JÁ FUI ONDE EU TINHO AQUI SÃO FIOS COMPROMISOS AGORA SÓ TE QUERO AUFIR PODES VIR QUANDO VIR E CONTAR A TUA HISTÓRIA O DIA QUE ENCONTECER A TUA PORQUER A GLÓRIA O TEMPO QUE NO TREGO VE PODES VIR QUIERO REPORMAR PODES VIR QUIERO PARA TI PODES VIR QUIERO PODES VIR QUIERO Houve um tempo em que joguei E o valor do que fazia Era tal de separar Uma bondaduinha Muitas filhas e palavras Forava a dança do meu amigo E depois já me falavas E era já mal que crescia E agora é em tudo que faço O tempo é negativo 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 O tempo é per ti O tempo é negativo Amém. Amém.